E o governo federal anunciou também mais de 820 milhões de reais para ações de amparo a gestantes, mulheres encarceradas e com dependência química, além da promoção de cursos de capacitação profissional voltados para o público feminino. Em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil, a ministra Damares Alves falou sobre essas ações. A ministra destacou a importância desses recursos para promover a proteção, o acolhimento e a promoção do bem-estar das mulheres no Brasil. Nós vamos trabalhar junto com o Ministério da Saúde, mas junto com o Ministério da Cidadania. É lá na Cidadania que nós temos o BPC, os benefícios sociais. Mas vamos trabalhar com a agricultura também. Nós vamos trabalhar com outras redes também. E claro, em parceria sempre com os municípios, porque a mulher está lá no município. Damaris Alves também falou sobre o programa de saúde menstrual, que garante a distribuição de absorventes para adolescentes e mulheres em situação de vulnerabilidade social. A expectativa é atender 3 milhões de beneficiárias em todo o país. Nós vamos ter absorvente todos os dias, nos postinhos de saúde, lá nas unidades de atendimento assistencial. Quem são as mulheres nesse primeiro momento? São as mulheres que estão no Cade Único, são mulheres em situação de vulnerabilidade, que já são atendidas por benefícios sociais. Mas a gente vai trazer também para esse público a mulher no cárcere. Estamos trabalhando com ela. A gente precisa cuidar dessa mulher que está no cárcere. A adolescente do sócio-educativo. A ministra comentou ainda uma parceria do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos com a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e o Banco do Nordeste para conceder crédito para empreendedoras. E destacou o programa Qualifica Mulher, que capacita as profissionais para o mercado de trabalho. Nós temos inúmeras capacitações na nossa plataforma, no nosso ministério. A retomada econômica nesse pós-pandemia vai passar pela mão da mulher. E a mulher brasileira, gente, ela é criativa. A mulher brasileira, ela é corajosa. A mulher brasileira, ela gosta de trabalhar.